Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em meio à crise que enfrenta devido aos péssimos resultados que fizeram a equipe despencar na tabela da Série B, o Esporte busca reforçar o elenco com as últimas contratações do ano, já que a janela de transferência se encerra no próximo dia 2 de setembro. Segundo informações dos portais ME45 e Globo Esporte, um dos alvos do esporte é para o setor ofensivo, e que atualmente joga pelo rival pernambucano, Náutico. Trata-se do atacante de beirada Gustavo Maia, de 23 anos. O Esporte já teria feito uma proposta formal ao jogador, oferecendo um contrato de 3 anos e um salário superior ao que ele recebe atualmente no Náutico, com o objetivo de contar com o atleta em definitivo. Diante do interesse do rival, o Náutico se apoia no regulamento, pois tem interesse em renovar com o jogador e possui a prioridade na negociação, uma vez que Gustavo Maia tem contrato com o clube até 31 de outubro. Os alvirubros têm até o final de outubro para negociar, e, para contratar Gustavo Maia, o Esporte precisaria pagar 500 mil reais, valor da multa recisória. Outra possibilidade considerada pela diretoria do Náutico é renovar o contrato de Maia e emprestá-lo sem custos para o esporte, caso o clube rubro-negro opte por esse tipo de transferência, abrindo mão do contrato de longa duração inicialmente oferecido. Nesse cenário, seria discutida uma opção de compra ao final do empréstimo. Vestindo a camisa do Náutico, Gustavo Maia disputou 19 partidas, marcou 6 gols e deu uma assistência, sendo considerado um dos poucos destaques da equipe que fracassou na Série C. O atacante, formado na base do São Paulo, já defendeu os times B do Barcelona e do Valencia, na Espanha, além dos Brasileiros Internacional e Vila Nova. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!